E 308 milhões de reais vão ser investidos em projetos de recuperação de aeroportos. O Plano de Investimentos do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos prevê convênios com os governos estaduais para melhorar a infraestrutura de 20 aeroportos fora das capitais. Entre as ações estão a construção e ampliação de pistas de pouso, construção e reforma de terminais de passageiros e também a compra de veículos contra incêndio.